Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu venho falar sobre esses lançamentos da We Pink, que é da linha de festa junina. Venho falar desses três bodysquests e falar pra vocês se eu gostei e se vale a pena o investimento. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal. Se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom gente, eu acho que não dá nem pra falar que isso aqui é lançamento, né? Porque demorou quase um mês pra chegar aqui em casa. Ultimamente as entregas da We Pink estão demorando muito. Antes, tipo, em duas semanas no máximo já tava aqui em casa. Agora realmente tá passando mais de um mês. Isso é muito chato, né? Porque a gente compra um produto, o produto tá aqui no Brasil e demora um século pra chegar, né? E quando chega já tem uns quatro ou cinco lançamentos que você já comprou também. E a sua compra lá do mês passado não chegou, então isso é muito frustrante, isso é muito chato. Mas, gente, eu, tá? Não deixo de comprar na We Pink porque eu gosto muito da qualidade dos produtos. Então, embora isso é uma situação muito chata e a We Pink sim tem que resolver essas questões, eu não deixo de comprar, né? E eu sei que tem muitas amadinhas que também não deixam de comprar. Enfim, vamos falar hoje sobre esses lançamentos. Tenho aqui o Bora Farriar, o Olha a Chuva e o Vem Ser Meu Xodó. Todos esses Bóris Esplashs tem 200ml. Aqui está a embalagem de todos eles, todos eles nos tonzinhos das caixas, né? Olha, esse aqui é o Bora Farriar, tem esses detalhes. Esse aqui, o Vem Ser Meu Xodó. Eu só achava que ficaria mais interessante se tivesse essas bandeirinhas aqui, sabe? Esse xadrez, assim, sei lá, não me remete a festa junina. Enfim. E tem aqui também o Olha a Chuva, tá? Bem bacana também. Todas essas filagrâncias fixaram por volta de 3 horas e meia a 4 horas na minha pele. Nessa média, eu borrifo de 15 a 20 borrifadas normalmente das filagrâncias. Lembrando que esse detalhe depende muito de pele pra pele, de pessoa pra pessoa. Cada pessoa tem a sua experiência. Mas é basicamente nessa média, 3 horas e meia a 4 horas. A projeção não passa de 1 hora. Fica ali entre meia a hora, 45 minutos, por aí. Até que deixa um certo rastro no primeiro momento. Mas depois de um tempo, só realmente quem chegar pertinho de você que vai sentir ele, que vai exalar o perfume da sua roupa, do seu cabelo, enfim. No geral, isso aqui é um body splash. Então, ele entrega o que ele se propõe a ser, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar com esse body splash aqui, o Olha a Chuva. Que é um body splash que tá muito polêmico. Muitas pessoas falando, nossa, ele tem um cheiro masculino. Eu sempre adianto pra vocês que eu não gosto de perfumes masculinos. E eu também tenho uma trava com perfumes que são considerados unissex. Esse perfume aqui, gente, logo que você borrifa ele, você sente um cheirinho floral, levemente atalcadinho, sabe? E bem almiscarado também. É um cheirinho muito confortável. Me traz uma sensação de produtos de limpeza, assim, produtos de banho, sabe? Aquele cheirinho... Sabe quando você faz aquela faxina na sua casa e você troca os forros de cama e ao mesmo tempo você toma aquele banho maravilhoso, lava o cabelo, aquele banho prêmio que só quem é mulher sabe, coloca um pijama novo, Enfim, gente, é esse cheiro, é essa sensação de limpeza, de conforto, de paz, de aconchego. Eu senti esse perfume bem assim. Ele é muito gostoso. Ele é, sim, um perfume unissex. Mas ele é um perfume unissex que realmente é unissex, gente. Quando eu sinto o cheiro dele, eu não fico assim, Ai, que cheiro de perfume masculino. Ai, que cheiro de perfume feminino. Não. Ele literalmente tem um cheiro de conforto. Então ele é um perfume que se você gosta de cheirinhos de conforto, cheirinhos de produtos de banho, Cheirinhos de produtos pra lavar roupa, sabe? Aquele edredom novo. Esse cheirinho de conforto, de limpeza, sabe? Levemente atalcadinho, você vai gostar dele. Então ele é um cheiro assim, confortável, de limpeza, que traz uma paz, que traz um conforto. Eu não achei esse body splash masculino, como estão falando por aí. Ele tem um cheiro agradável, de roupa limpa, de pessoa limpa, nessa vibe. Sendo que ao mesmo tempo, mesmo ele trazendo essas características pra mim, Ele não tem cheiro cítrico. Senti ele um floral atalcadinho. Como se fosse um cheirinho assim, de amaciante de roupa. Sabe? Uma coisa nessa vibe. Mas de uma forma confortável, de uma forma equilibrada. De uma forma gostosa de sentir. Esse perfume é aquele perfume que eu vou usar muito, assim, pra dormir. Pra ficar confortável em casa. Depois de um banho, ele coloca um pijaminha novo. Vai assistir uma série, vai assistir um filme. Eu acho ele muito agradável e muito confortável. E se você curte essa proposta, com certeza é um body splash que eu indico pra vocês. Próxima fragrância, gente, que tenho aqui, é o Vem Ser Meu Xodó, que foi o meu body splash favorito. Logo quando você borrifa essa fragrância, gente, você consegue sentir um cheirinho, assim, bem cítrico e floral ao mesmo tempo. Eu sinto como se fosse, literalmente, umas flores frescas. Depois de um tempo, ele vai evoluindo e ele vai abrindo uma floralidade também um pouquinho mais atalcada. Sendo que doce ao mesmo tempo. E sim, gente, esse body splash aqui, ele vai bem na vibe do Libre. Não são iguais, gente. Por quê? Marcas diferentes. Aqui é um perfume de 600 e lá vai bolinha, né? Esse aqui é um body splash. Então, a concentração são diferentes. As notas é como se fosse uma inspiração desse. Mas teve algumas leves diferenças. Mas sim, gente, desde que eu borrifei esse body splash pela primeira vez, eu senti muito o cheirinho do Libre. O Vem Ser Meu Xodó. Mas isso, gente, é muito particular. É na minha pele, tá? Pode ser que em você não fique dessa forma. Mas desde o primeiro momento que eu borrifei, eu falei, cara, eles se inspiraram no Libre. Não que são iguais, mas a gente sente aquela inspiração. Então, se você gosta de um floral levemente atalcado, adocicado, com baunilha, sabe? Você vai gostar muito desse body splash aqui também. Esse aqui eu achei uma proposta bem feminina mesmo. Então, assim, certamente, se você gosta do Libre, você vai gostar. Se você gosta de perfumes femininos, você vai gostar. Achei ele muito gostoso. Inclusive, iria adorar se a We Pink fizesse aí um perfume inspirado no Libre, né? Seja no Eau de Parfum, no EDT, no Intense. Enfim, eu amo o cheirinho do Libre e com certeza seria incrível a We Pink fazer o perfume deles com o cheirinho do Libre. Mas se você curte a sua proposta, você pode comprar esse aqui pra você usar no seu dia a dia. Por último, mas não menos importante, o Bora Farriak de todos da linha. Esse aqui é o mais fresco e o mais cítrico. De saída dessa fragrância, eu consigo sentir um cheirinho de frutas, sabe? Eu sinto até uma vibe, assim, de frutas amarelas, mas não aquelas frutas características, sabe? Aquelas frutas datadas, não. Mas eu consigo sentir um toque, assim, meio solar nessa fragrância. Depois de um tempo, ele vai evoluindo pra uma floralidade branca. Eu sinto flores brancas, sinto flores amarelas, sinto flores esverdeadas que passam essa sensação de limpeza também. Sinto mal miscarado, de fundo, assim, bem de fundinho. Ele fica um leve amadeirado, mas no geral, eu sinto bastante que esse Bora Farriak, ele tem um cheiro cítrico e floral. Se você gosta dessa proposta mais fresca, mais um fresco gostoso de sentir, esse aqui, gente, você vai adorar. Esse aqui, eu senti também uma certa semelhança com um perfume importado e um perfume de nicho. Outro detalhe também, lembrando que não são iguais, porque são perfumes diferentes, marcas diferentes, concentrações diferentes. Mas se você gosta, gente, do melhora de parfum de Marli, você vai adorar o Bora Farriak. Esse meu aqui, gente, é um contratipo da Branch Collection. Também não é idêntico ao importado, claro que não. Isso aqui é uma inspiração. Mas eu pude usar a minha inspiração e ter certeza dessa opinião que eu tenho. O Bora Farriak, ele vai sim na vibe do melhora. Sendo que eu achei esse aqui um pouquinho mais aberto, assim, é como se ele fosse mais fresco. O melhora, o próprio importado, as notas são bem mais trabalhadas, isso é óbvio. E eu achei ele mais equilibrado. Esse aqui eu já sinto uma citricidade a mais, mas de uma forma confortável. Perfumes cítricos são perfumes que, assim, não tem tanto interesse. Eu gosto, gosto, mas não é aquela coisa, ai, que amor. O meu amor mesmo são fragrâncias mais adocicadas, orientais, marcantes, né? Mas esse aqui é um Body Splash cítrico e fresco, que não é ardido. Eu não gosto quando o Body Splash é cítrico, mas ardido. Esse aqui é um cheirinho muito agradável, muito bem feito. E eu sinto uma floralidade que dá um equilíbrio maravilhoso. Então, para as minhas amadinhas aí que moram em estados quentes, quer comprar um perfume agradável, curte essa proposta. Um floral, frutal, cítrico, fresco, aberto, solar. Esse aqui você vai adorar. Vou mostrar para vocês as frases que tem dentro das caixinhas, tá? Esse aqui que é o Olha a Chuva, aqui dentro tá falando. Olha a chuva, já passou. Tá? Tem essa frase aqui. Esse aqui, o Vem Ser Meu Xodó. Ele tá falando assim, achou sua barraca do beijo. Gente, a We Pink é muito criativa, né? Eu adoro. E o último, Bora Farrear. A frase aqui diz assim, Bora pro Arralhar, tá? Ai, gente, eu amo essa época de festa junina, juro. É uma época assim que as comidas são maravilhosas. Tudo. O clima é maravilhoso dessa época, né? Enfim. Gostei muito desses Body Splash. Com certeza são fragrâncias muito agradáveis. Eu gostei da linha. Eu achei uma boa qualidade. No geral, eu gosto muito dos produtos, dos perfumes da We Pink. É uma linha que, na minha opinião, vale a pena. É uma linha gostosa. Aqui nós temos uma opção, assim, mais de limpeza, com um cheiro mais confortável. Esse aqui é um adocicado um pouquinho mais intenso, né? Pra você que gosta de fragrâncias mais doces, certamente você vai gostar do Vem Ser Meu Xodó. E o Bora Farrear é aquele perfume pra você usar mais no seu dia a dia, no ambiente de trabalho. Um cítrico floral frutado e bem gostoso, confortável, né? Equilibrado também. Então, são fragrâncias que, sim, gente, na minha opinião, estão super aprovadas. E acho, sim, que vale a pena o investimento. Me conta aí se você vai investir, se você já investiu, se você tá curiosa, se você tá empolgada. Se você recebeu ou não é muito do seu interesse. Ah, e outro detalhe também, gente. Se você souber a inspiração desse perfume, me comenta aqui embaixo, porque eu não achei ele parecido com nada. Ou pelo menos nada que eu tenha na minha coleção. Também quero saber a sua opinião sobre o Body Splash Olha a Chuva. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!